Estou fazendo um teste na intruder aqui, intruder não, na Vulcan 1500, só pôr a estrada de chão aqui fica foda Estrada de chão, não tem nem como você sentir a moto direita aqui, acabou que o rapaz lá confundiu, achou que era intruder, mas é a Vulcan 1500, concorrente da intruder A moto aqui é 97, o ano dela, mas vou ver se está, não consigo chegar no assalto com ela aqui, acho que o gasolina também está bem Quando chegar no assalto ali, faço uma nova filmagem Amanhã com a intruder, intruder não, Cavazá, que Vulcan 1500 Fazendo um pequeno teste com a moto aqui, a bicha é ignorante A moto é ignorante Nunca andei na intruder, 1500 Vai ser a pegada da intruder, foi a mesma A mesma da Vulcan Bicha é ignorante Não vou andar muito não, porque aqui o painel não está funcionando Primeiro que eu vi Não sei como é que está a questão da gasolina aqui Então Vou até aqui na frente só e voltar Mas a moto macia pra caralho Confortável pra caralho É assim, torque e força tem com força Tem de sobra aqui Deixa eu retornar lá, o cara está esperando É o Vulcan 1500 Isso aqui é uma moto 90 e 7 se eu não me engano Gostosa demais Puta que pariu Porra Isso não era pra ter andado Apesar de ser uma moto Apesar de ser uma moto O ano 97 Mas a bicha está Uma delícia com andar E aqui você chama o mascarador A bicha não responde mesmo Dando uns estalo maneiro aqui Vulcan 1500 Como eu falei Meu sonho É a Intruder 1500 LC Mas essa Vulcan aqui também Me atenderia Eu tive a oportunidade de andar na moto Eu até já vi algumas Vulcan A venda no OLX Só que até então também nunca tinha andado na moto Nunca tinha visto A venda no OLX Uma de perto pessoalmente Essa é a primeira que eu vejo É a primeira Vulcan que eu Tenho a oportunidade de ver e andar Não queria andar na moto O cara me ofereceu Eu não queria não Mas tem certas oportunidades Que a gente não deve deixar passar não Pelo menos Pude sentir a moto Ver qual é a pegada da moto E gostei pra caralho meu irmão Vou falar a verdade Aqui Amor A primeira Primeira volta E um detalhe pra reparar nessa moto aqui Eu tô vendo que é uma moto 1500 cilindrado Mas não é uma moto muito grande Pode ser que eu esteja errado Mas eu acho que a Intruder 1500 é maior que essa moto aqui Eu tô aqui andando na moto Não tô sentindo que é uma moto muito grande Não tá tão diferente da Shell Uma moto mais Mais compacta pelo jeito aqui Pô Tá com um rompo delicioso essa moto Puta que pariu Pra que eu andei nessa moto Tô feliz E ao mesmo tempo arrependido Tô feliz E ao mesmo tempo arrependido Tô feliz Essa aqui também Me interessou velho Só que o freio dela também Talvez tenha que trocar o óleo Mas na moto é Top de linha Vamos fazer um vídeo Tá aí Tá aí Me deixou né Maquinário nervosa É uma moto que eu Abazar que vulca 1500 Gostei da bichona Gostei da bichona Oi? Tá lá